Eu gostei muito do Canadá, da Grécia e da Argentina, mas tem um porém. Eu falei na minha live lá que tinha um porém e não expliquei porquê, certo? Vamos saber porquê? Vem! Gente, rapidinho enquanto eu faço café. Pronto, já botei água para ferver. Vamos lá, em primeiro lugar o Canadá. É um país que eu adoro, gosto muito de ir lá, muito embora o frio lá na época do inverno seja rigoroso. Em Montreal, por exemplo, eu enfrentei 35 graus abaixo de zero. Mas é fácil você lidar com isso, é só você estar bem agasalhado e saber que grande parte, a maior parte de Montreal, você pode andar por baixo. Você vai de loja em loja por baixo dela, tá? Porque o Canadá, ele tem uma segunda parte embaixo, que seria como se fosse um abrigo nuclear. Uma coisa assim, como nos Estados Unidos tem também, que é todo o metrô, a cidade é toda rasgada por linhas de metrô, vamos dizer assim. E essas linhas de metrô seriam também um abrigo para eles. Então, o grande problema no Canadá são esses 35 graus abaixo de zero que eu enfrentei em Montreal. E aconteceu uma coisa muito interessante lá, que eu peguei um táxi uma vez para vir do centro para o navio. E pelo meu inglês, o motorista elogiou o meu inglês, mas ele não conseguiu reconhecer de que local, de que país eu era por causa do sotaque. Então, quando ele perguntou para mim, para onde o navio ia, eu disse que ia para o Brasil, ele fez assim, ah, mas eu falei, eu moro no Brasil, sou brasileiro. Ele, ah, ou seja, ele não reconheceu o meu sotaque de inglês. Aí ele falou, mas entendeu a coisa, entende? Então, como talvez seja a coisa do motorista, né? Eu não posso dizer todos os canadenses por causa de um motorista de táxi, né? Mas, é claro, eu tenho uma grande amiga canadense, a Zana, que eu me amarro. Ela não tem canal, mas eu me amarro nela. Ela é super nerd, super geek, adora coisas que eu gosto, gosta de ver meus vídeos, né? Só que ela casou com um canadense, inclusive, quer dizer, não existe que eu saiba por parte dos canadenses um preconceito quanto para brasileiros. O que acontece no Canadá é que há cidades, como, por exemplo, lá mesmo em Montreal, na área de Montreal, se você for, que Montreal é tipo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Você tem o estado de Montreal e tem a cidade de Montreal. Então, em Quebec, que faz parte de Montreal, do estado de Montreal, você tem o idioma francês falado, tá? É, 100% das pessoas lá falam francês. Se você falar em inglês, eles entendem o que você está falando, mas te respondem em francês. Eles se obrigam a falar em francês. Então, você, aos pouquinhos, vai aprendendo. Você tem que mostrar a calculadora, porque falar os números em francês, aquele tal de 4 revendiz 9, né? Que seria 94, né? 4 vezes... 4 vezes 20, mais 9... 4 vezes 20, mais 19. 4 vezes 20, mais 19. É 4 revendiz 9. Seria 94. Os números são complicadíssimos. Então, esse é o porém do Canadá, certo? A Argentina, você é recebido de braços abertos, todo mundo conversa com você. Você vê as pessoas te abraçando, te mostram a cidade, falam bem da cidade. Você é bem recebido em qualquer lugar da Argentina. Só não fale em futebol, esportes em geral, religião, tá? Não fale desses dois assuntos. Futebol e religião. Senão, você vai ouvir coisas muito desagradáveis. Você, com certeza, vai fazer inimizades. Você não vai tolerar, por exemplo, que eles falem mal de Ayrton Senna. Porque lá eles têm um campeão de Fórmula 1, que também morreu com um acidente trágico. E ninguém no mundo conhece, ninguém aqui sabe o nome. Se eu lembrar do nome, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que eu também não lembro. Mas Ayrton Senna, no mundo inteiro, sabe? Então, eles têm essa rixa com Ayrton Senna. E também Pelé, Romário, eles também não estão nem aí. E pra eles é Maradona. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas em Rosário, existe uma igreja que é chamada... Não é bem igreja, igreja entre aspas. É um fã-clube em formato de igreja. Que é a igreja maradonista. Olha, a água tá fervendo. E eu vou botar um café aqui pra fazer. Botar o pó de café, né? Então, essa igreja maradonista, pra você fazer parte dela, desse fã-clube, vamos dizer assim, você tem que ter Diego ou Maradona no seu nome. Você tem que botar esse ou Diego ou Maradona no seu nome. Os seus filhos têm que também ter Diego ou Maradona no nome. Lá tem estátuas de Maradona. As pessoas fazem promessa pra Maradona. Então, pra vocês terem uma ideia, existe essa rixa futebolística mesmo, muito séria, muito acirrada, entre brasileiros e argentinos. Então, se vocês forem em Argentina, não falham em religião e em futebol. Em religião, me disseram uma vez lá, pra não falar em religião. Mas eu realmente, até agora, não sei porquê. Eu não falei em religião com eles, então eu não sei o motivo disso, tá? Real, confesso, minha culpa. Pesquisem. Posso pesquisar também mais tarde. Mas eu não sei o motivo de você não poder falar em religião com os argentinos. E qual foi o mesmo outro país que eu falei? Ah, sim, Grécia. País de primeiro mundo, né? Era na época que eu ia pra lá. Que agora já... A economia lá tá indo embaixo. Mas o que é que acontece na Grécia? O que é que aconteceu comigo na Grécia? Eu entrei numa loja e fui muito bem recebido pelo meu sotaque de inglês, pela forma com que eu falei em inglês, eu fui muito bem recebido pelo vendedor que chegou e falou Poxa, você fala inglês muito bom. Qualquer coisa na loja que você precisar, certo? Você está aqui. O senhor veio de onde mesmo? É difícil reconhecer o seu sotaque. Eu falei, eu sou brasileiro. Simplesmente o cara não falou mais comigo, não me respondeu a isso, virou as costas e foi embora, falou de me atender. Não tinha mais ninguém na loja, só tinha eu. Eu, em troca, saí da loja deles. Nunca mais voltei lá. E contei pra todo mundo a bordo. Pra não irem naquela loja. Então, o grego na Grécia, o grego na Grécia tem alguma coisa contra nós. Pelo menos naquela loja, aquele vendedor tinha. Eu não posso também generalizar aqui, nem na Argentina, nem na Grécia e nem no Canadá. Se bem que na Argentina, eu ouvi mais de uma vez, eu fui várias vezes na Argentina, inclusive fiquei quase quatro meses lá no estaleiro, né? Pude conhecer bastante Buenos Aires, mas muito, conheço muito Buenos Aires mesmo. Conheço Buenos Aires bastante, mais do que vocês imaginam. Então, se vocês forem na Argentina, não falem em esportes, principalmente em futebol, em religião. Se vocês forem na Grécia, já saibam que vocês podem ser vistos como pessoas de terceiro mundo. E no Canadá, vocês já sabem que em alguns lugares vocês vão ser atendidos em inglês, mas vão ser respondidos em francês. Eles obrigam vocês a falar francês, principalmente na parte canadense. Mas na parte mais americana, como Toronto, Vancouver, aí não. Vocês já podem falar o inglês, eles falam o inglês com você tranquilamente, né? Montreal é bilingüe e aí você pode falar inglês porque eles falam inglês com você também, sem problema. Eu adoro Montreal. Montreal é uma cidade linda, embora tenha esse grande inverno de nove meses, enorme. Mas é uma cidade muito bonita, muito agradável de se viver. Quase sem violência, sem pena de morte, sem armas e sem violência. É uma cidade fantástica. Gente, um abraço para todos. Era esse o tema. Meu café está pronto. Serviço. Um abraço. Até o próximo vídeo. E foi. E foi.